A CIDADE GRANDE A CIDADE GRANDE A CIDADE GRANDE Yusuke recebe ordens para recuperar os tesouros roubados e corre atrás dos três ladrões. Primeiro persegue Goki e recupera a bola Gaki. Em seguida ajuda Kurama que tenta trocar sua vida pela Adaman e recupera o Espelho das Trevas. Resta agora readquirir a espada Koba. O Rato de Keiko Versão Brasileira Audio News Rio A CIDADE GRANDE Mas com a espada Koma eu vou recuperar de qualquer jeito a bola Gaki, o Espelho das Trevas. A espada Koma é uma arma maligna forjada de uma pedra de veneno místico. A pessoa que for cortada por sua lâmina tem o veneno injetado na ferida, que se espalha pelo corpo e a torna um Yukai. Quando eu recuperar esses objetos formarei um exército de Yukai que siga as minhas armas e assassino meus desejos. Mas antes matrei Yusuke Urameshi. Ele tinha que cruzar o meu caminho! É, Botan, parece que o ferimento e a dor no rosto sumiram completamente. O curativo espiritual que você fez funcionou mesmo. É, você é meio malinha, mas é impressionante a sua habilidade, hein, Botan? Ah, como assistente eu preciso estar preparada para qualquer coisa. É bom saber disso. Escuta, não é por nada não, mas pode me explicar por que você está usando o uniforme escolar se você nem estuda aqui? Achei que conversar aqui vestida normalmente chamaria muita atenção. Eu não fiquei um charme. Ah, que menina besta. Ah, nossa! O quê? Eu estou pensando no Kurama. Ele deve saber de muita coisa. Ele mudou muito. Agora é uma outra pessoa, né? É, e agora só falta recuperar o último objeto até o prazo final daquele baixinho. Mas qual é o nome do infeliz mesmo? Ei, ei. Ele é valentão, sabe? Ele é assim um cara muito cruel que consegue ter tudo o que ele quer. Hum. Hum? Ah, você está aqui, né, Ospertinho? Oh, o professor está estressado. Só está faltando você para entregar o dever de casa, tá, seu irresponsável? Ah, não me aluga não, Kiko. Acontece que eu estava muito ocupado, tá bom? Ter atividade extra não é nada fácil. Cala a boca. Ah, o que que tem? Não tem nada demais não, você não acha? Olha, eu imagino o quanto deve ter sofrido enquanto o Yusuke dormia. Eu não imaginava estar assim conversando com você cara a cara. É maravilhoso. É, mas... É, que... Olha só, qualquer dia eu vou convidar você para ir com... Ai, garoto, isso dói! Ela não sabe nada sobre você. Para de dar mole, senão vai entornar o caldo. Ih, 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 quem mesmo, você tem razão. Caramba, isso pode complicar tudo, né? Ah, então tá, hein, tá então. Tchau! Quem é essa garota? Ah, essa é uma história muito comprida. Qualquer dia a gente leva um papo. Tá, mas primeiro vai falar com o professor. Ah, peraí, peraí, falar com o professor? Eu acho que você não entendeu, Kiko. Sabe, é que eu... O quê? Ah, tá bom, Yusuke, eu já entendi muito bem. Só que agora eu não estou nem um pouco a fim de saber. Não, eu vou te esclarecer sobre a Botan, Kiko, é que ela... O nome dela é Botan? É, olha, eu vou abrir o jogo com você. É, mas eu não estou nem um pouquinho interessada. Peraí, Kiko, vamos conversar, vamos. Ah, eu sou o quê? Fui. Oh, menina geniosa! Fui! Aê! Segura a onda! A garota é Kiko Kimura, colega de infância de Suki Uramesh. É uma pessoa muito ligada a ele. Kim, com certeza eu vou me divertir muito com ela. Ah, essa é uma história muito comprida. Qualquer dia a gente leva um papo. Que papo o quê, garoto? Estou nem aí. Então, você é Kiko Yukimura. Um sinal. A cinco quilômetros daqui. Foi mal, tenho que ir. Volte aqui. Eu ainda não terminei com você aqui, moleque. Pela força espiritual, só deveria ativar a 500 metros daqui, mas está a cinco quilômetros. Quem está indicando a localização é o inimigo. Fique preparado, Yusuke. Kiei é para o duro, viu? Está certo. E ele me passou uma mensagem horrível através da telepatia. Ele raptou a Kiko e ela só será devolvida em troca dos tesouros. Ah, meu Deus. Apareça, Riei. Traga a Kiko. Eu vou acabar com vocês. Não são Yukai. São apenas pessoas comuns que estão sendo manipuladas. O quê? E se ele está manipulando todas essas pessoas ao mesmo tempo, é porque ele tem Jagan, o olho diabólico. Jagan? Vocês acertaram. Eu não pensei que fossem tão espertos a ponto de descobrirem isso tão rapidamente. Mas o que é aquilo? É o terceiro olho. É o Jagan, o olho diabólico. Droga. Vocês permanecem normais mesmo olhando para o meu olho diabólico. Então possuem uma grande força espiritual. E realmente foram muito bem escolhidos pelo mundo espiritual. Kiko! Solta a menina agora, Riei. Eu quero saber se você trouxe os tesouros. Eu já entendi. O jogo perde a graça se as regras não forem cumpridas. Kiko! Aqui estão meus preciosos tesouros. O plano não saiu como eu esperava. Mas eu consegui o meu objetivo. E agora eu posso finalmente dominar o mundo espiritual. Não cante vitória antes do tempo. Você é mesmo muito burro, cara. Agora que a Kiko está comigo, eu vou prender você e recuperar os objetos. E como você fará isso? Obviamente, capturando você, seu canalha. Sumiu? Eu sumi? Claro que não. Eu só me desviei um pouco. E fiz assim. Foi ilusão de ótica. E você? Aquilo foi o seu golpe ou alguma brincadeira? Que rapidez. Você é muito burro. O quê? Por acaso você achou que eu não faria nada a essa menina? Então olhe a testa dela. Tem uma coisa especial que você vai gostar. O que você fez? Esta cicatriz... Não é uma cicatriz. É um olho. Eu devolvi o corpo. Porém, o destino dela está em minhas mãos. Esta garota será minha primeira súdita. Totalmente submissa a mim. E assim que o olho se abrir, ela será uma Yukai. Saia! Eu dou um jeito nisso. Deixa comigo. Enquanto isso, você vai lá e acaba com ele. Olha só. Está impedindo a transformação usando medicina espiritual. Você tem uma parceira bem eficiente. Porém, esse método que está usando é uma carga pesada demais. E se você continuar assim, poderá perder a sua própria vida. Botan, o que é isso? Ele está dizendo a verdade. Eu não posso continuar assim por muito tempo. Botan! Você me paga! Isso está muito engraçado. Mas agora que tal nós brincarmos de esconde-esconde? Como é que é? Para salvá-la, você precisa dar a ela um antídoto que está contido no cabo da espada. Se lhe interessa, você vai ter que tirá-lo de mim. E isso não será fácil. Ah! 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 O que é isso? Como ele conseguiu escapar dos meus olhos? Não é o mesmo de antes? Quem é você? Não vai ser tão fácil assim, rei. Você vai morrer! Então é isso. A sua força se multiplica quando um ente querido está diante do perigo. Você é mesmo páreo duro. Você é o tipo de humano perigoso que eu mais desprezo e odeio. E odeio muito. Eu estou impressionado com o seu ataque. Mas você se arriscou muito com este golpe, tentando tirar a espada de mim. Agora eu não posso vacilar. A chance de você conseguir pegar o antídoto é muito pequena. Como você vai impedir que ela se transforme em uma yukai? Você é mesmo um otário. Atrevido! Consegue me alcançar? Não vai conseguir de jeito algum distinguir a minha imagem. O que aconteceu? Você está com medo? Desgraçado! Você só sabe correr pra lá e pra cá? Sem o poder do seu olho, você não passa de uma barata tonta. E eu não posso mais perder tempo com você. Eu tenho que resolver isso logo. Eu nunca pensei que fosse preciso usar essa tática para enfrentar um ser humano comum. Mas se o terceiro olho se abrir, Keiko se tornará um ser humano comum. Mas o que está acontecendo? O que é isso? Está com medo da minha poderosa força? Daqui a pouco sua querida amiga vai se transformar num monstro. Keiko! Mas não precisa se preocupar. Por que você vai morrer antes, seu moleque imbecil? Venha me enfrentar! O que é isso? O que é isso? Eu, eu estou imobilizado, eu me sinto como se estivesse amarrado. Parece que nem mesmo sua força é suficiente para a prisão mística do Djagan. Sinta a diferença da minha força e da sua. Não, não! Você me surpreendeu. Para um humano agiu com bravura. Agora, como prêmio, vou te matar com um golpe só. Mas que droga. Se ao menos eu conseguisse me mexer. Morra! Kurama! Seu filho da mãe, traidor! Ai! Eu não estou enxergando! Não estou enxergando! Eu não estou mais preso. Os Djaganos do corpo de Hei são como sistema de auxílio. Mas o principal condutor de energia é o olho que está na testa. Ah, Kurama! Estou bem. Eu vim agradecer pelo que você fez. Não se mexa, Kurama! De alguma forma, ainda sou o Yukai. A morte não vai me levar facilmente. Deixe que eu cuido da garota. E você, acabe com o Hei antes que ele recupere o poder de usar o Djagan. Pode deixar. Kurama, seu traidor. Eu não vou te perdoar. Nunca! Hei! Você vai ter que me enfrentar primeiro. Eu não consigo acreditar. Quanto maior o perigo, mais forte ele fica. Você é muito perigoso. Muito perigoso para continuar vivo. Ah! 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 Eu vou vencer. Eu ainda sou muito mais forte do que você. Seu miserável! O que foi agora? Pobre coitado, ele pensa que vai conseguir escapar. Volte aqui! Falta pouco. Morra! É agora. Você vai morrer! O quê? Então! Cada vez mais você me surpreende. Estava escondendo mais uma carta na manga, não é? Não pode ser! Consegui! Funcionou! Quem fez isso? O espelho das trevas! Você calculou o lugar exato e atirou para que o reflexo do raio voltasse em minha direção? Eu não luto por lutar, eu luto para vencer. Foi esperto demais! O olho da testa sumiu! Que bom! Tudo em paz! Ah, isso é muito bom. Kurama, muito obrigado por tudo. Você está bem? Ah, eu estou bem sim. Não fui atingido no meu ponto vital. Mas como você conseguiu? O quê? Quando você soube que o Legan pode se refletir num espelho, Yusuke? Ah, eu descobri naquela hora, né? É? É, acontece que ele era rápido demais. E eu logo pensei que o único jeito era atirar pelas costas. Mas por sorte, o espelho escorregou e parou bem ali. Eu tenho sorte, não tenho, Botan? Ah, você quer dizer que... É, eu hesitei por um instante. Mas depois eu arrisquei tudo, eu arrisquei a dar um tiro. Ainda bem que foi um tiro certeiro, não é? Mas o que faria se por acaso esse golpe não desse certo, Yusuke? Ah, minha filha, aí eu ia sentar e ia chorar. O quê? Só você mesmo pra agir sem pensar, não é? Mas fazer o quê? Esse é o seu jeito, não é, Yusuke? É, o quê, o quê, o quê, o quê? O quê que é isso, Kurama? O que você está dizendo com isso, hein? O quê que é? Você acha que eu não estou certo? Olha lá, hein? Calma, calma! De lá, eu consegui pegar o Goki e o Riei e recuperei todos os tesouros. Koema deve estar muito feliz que tudo terminou bem. Eu mandei beijaço, não mandei, Botan? É, mas acontece que a espada enferrujou com o sangue e o espelho quebrou com o Legan. E como não deu pra consertar, o Rei Ema descobriu todinho. Ih, agora danou-se. O Koema deve ter recebido um castigo muito grande, não foi? Ah, que nada, Bobo. Os tesouros foram recuperados e o Koema recebeu leve castigo. Mas que castigo? Sem palmadas no bumbum. Que isso? Ah, coitado! Ah, caia! Caja! Sai! Assim, sai. Sai! Demag rocket Ele pode ter vida longa! Mas o moleque, continua moleque! Não fala assim, Yousuki! Ih, lá vem a fera. Ih, ela está brava. Ih, caramba, eu esqueci completamente. Gente, eu não dei a mínima satisfação a ela. Tô atrapalhando alguma coisa? Ô, Keiko, peraí, ô, ô, ô. Muita calma nessa hora, eu quero falar com você, meninas. Peraí. Keiko! Pelo jeito, essa deve ser a missão mais difícil do Yuzuki. Yuzuki, você tem uma nova missão. Os Yuzuki possuem uma poderosa força e haverá o torneio seletivo para nomear o sucessor da Mestra Genkai. Você vai participar do torneio e tem que ser um dos finalistas. Mas tome cuidado. Inimigos terríveis disputam essa posição. Muito cuidado, hein, Yuzuki. Próximo episódio, o sucessor. Essa noite o tempo passa devagar. E os ponteiros mudam sua direção. Vou deixar pra trás a escuridão. Eu quero a luz do bem no meu coração. Sannevator, gosto de seguir o meu sonho mais livre. Se eu parar, ele vai fugir de mim. Não posso desistir do meu caminho. Deste sonho que rola sem ter fim. Eu quero a luz do bem no seu sorriso. Eu quero a luz do bem no seu sorriso. Eu quero a luz do bem no seu sorriso. Obrigado.